Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu queria pedir para vocês, relembrando, quem não é inscrito, quem assiste ao Boom Shakalaka e não é inscrito, se inscreve aí, nós todos temos uma meta de 100 mil inscritos até o final deste ano, temos cerca de 10 meses nesse momento, faltam 20 mil inscritos, estamos beirando os 80 mil inscritos, então quem não é inscrito, se inscreve aí, manda o canal para os amigos que gostam de basquete, vamos tentar bater essa meta até dia 31 de dezembro de 2021, eu acho que conseguiremos. Então vamos lá, para os 3 dias com 4 Triple Doubles na história da NBA, o primeiro dia foi 31 de janeiro de 1989, nós tivemos 9 jogos nessa data e os 4 Triple Doubles foram de Magic Johnson, que conseguiu 17 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, na vitória dos Lakers em cima dos Rockets por 125 a 114, Michael Jordan, 21 pontos, 12 rebotes e 10 assistências na derrota do Chicago Bulls para os Bad Boys do Detroit Pistons por 104 a 98, o futuro companheiro de Michael Jordan, Ron Harper, 25 pontos, 10 rebotes e 10 assistências na vitória dos Cavaliers sobre os Sixers por 118 a 103, e Darrell Walker, 15 pontos, 11 rebotes e 11 assistências na vitória do então Washington Bullets por 110 a 103 em cima do Boston Celtics. Nessa temporada, 88 a 89, a gente teve 78 Triple Doubles, que era o recorde da NBA em uma temporada, até esse recorde ser quebrado na temporada 2016-17, aquela que só o Russell Westbrook sozinho conseguiu 42, sendo os líderes lá Magic Johnson com 17 Triple Doubles e Michael Jordan com 15 Triple Doubles, ambos conseguiram neste dia 31 de janeiro. A segunda data é 25 de fevereiro de 1999, tivemos 8 jogos na rodada e os 4 Triple Doubles foram de Scotty Pippen, 15 pontos, 10 rebotes e 11 assistências na derrota do Houston Rockets para o Atlanta Hawks por 93 a 89, Chris Webber, 17 pontos, 10 rebotes e 10 assistências na vitória dos Kings em cima dos Bullets por 115 a 105, Mark Jackson, 15 pontos, 12 rebotes e 11 assistências na vitória dos Pacers sobre os Cavs por apenas 81 a 74, percebam os placares mais baixos nessa temporada, e Jason Kidd então no Phoenix Suns, 14 pontos, 12 rebotes e 16 assistências na vitória sobre o Vancouver Grizzlies por 94 a 86. Esse dia foi bizarro porque naquela temporada, 98, 99, que foi a temporada reduzida a 50 jogos por time por causa do lockout, a gente teve apenas 18 Triple Doubles, apenas 18 Triple Doubles na temporada inteira, todos esses que vocês estão vendo na tela, e 4 deles foram no mesmo dia. Pausem aí se quiserem dar uma fuçada, vejam que o Kendall Gill do New Jersey Nets conseguiu o com roubos de bola. Por fim, temos o dia 17 de fevereiro de 2021, 11 dias atrás em relação ao dia do lançamento desse vídeo, tivemos 10 jogos, os 4 Triple Doubles foram de Ja Morant, 15 pontos, 11 rebotes e 12 assistências na vitória dos Grizzlies sobre o Thunder por 122 a 113, Domanta Sabonis, 36 pontos, 16 rebotes e 10 assistências na vitória de Indiana em cima de Minnesota por 134 a 128, Russell Westbrook, 12 pontos, 13 rebotes e 12 assistências na vitória dos Wizards em cima dos Nuggets por 130 a 128, e Jimmy Butler, 13 pontos, 12 rebotes e 11 assistências na derrota do Miami Heat para o Golden State Warriors por 120 a 112. Vocês viram os placares bem mais altos do que aqueles lá de 1999, né? Até esse momento a gente tem 59 Triple Doubles na temporada 2020 e 2021, conseguidos por 21 jogadores diferentes, Russell Westbrook é o líder com 9. E agora a pergunta para finalizar, em algum desses 3 dias a gente chegou perto de ter 5 Triple Doubles no mesmo dia? A resposta é, definitivamente sim, chegamos perto em todos eles. Dia 31 de janeiro de 89, Fat Liver acabou o jogo com 25 pontos, 12 rebotes e 9 assistências na derrota do Denver Nuggets para o San Antonio Spurs. Dia 25 de fevereiro de 99, Stephon Marbury, 20 pontos, 9 rebotes e 9 assistências na derrota dos Wolves para os Knicks. Faltou um rebote e uma assistência. E no dia recente, 17 de fevereiro de 21, Joel Embiid acabou com 31 pontos, 11 rebotes e 9 assistências na vitória dos Sixers em cima dos Rockets. Nesse dia 17 de fevereiro, agora há pouco tempo, ainda tivemos outros dois momentos onde poderíamos ter tido um outro Triple Doubles. O Nikola Jokic, que já tem 7 Triple Doubles nessa temporada, acabou o jogo dele com apenas 33 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. Faltaram 3 rebotes e 1 assistência. E o Luka Doncic, que também tem 7 Triple Doubles nessa temporada, teve o seu jogo, o jogo do Dallas Mavericks, adiado por causa dos protocolos de Covid. Enfim, esses foram os 3 dias com 4 Triple Doubles na história da NBA. Está com cara que esse recorde será batido em breve? Total, estamos tendo mais Triple Doubles do que nunca na NBA, o ritmo de jogo está acelerado, os placares estão altíssimos, dá pra quicar a bola 3 ou 4 vezes, que ainda assim a assistência computada. Ficamos então no aguardo do primeiro dia com 5 Triple Doubles na história da NBA. E quando isso acontecer, eu venho aqui e faço um vídeo pra atualizar vocês. Beleza? Grande abraço então a todo mundo que assistiu a mais esse vídeo. Lembrem-se, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque temos que chegar a 100 mil. Temos não, queremos muito chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Esta é a nossa meta. Faltam 10 meses e cerca de 20 mil inscritos. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.